Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês uma opção de máquina do mercado pago com bobina, tá? É a Ponte Pro 2, ela é bem completa, ela tá com 80% de desconto, é isso mesmo na data da gravação desse vídeo Inclusive eu vou deixar o link aí abaixo pra você comprar na promoção Quando você comprar, ela já vem aqui com uma bobina, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Já vem com uma bobina já colocada pra você poder fazer suas vendas E você vai receber também mais três bobinas extra, tá? Além da bobina, você vai receber também o cabo e o carregador pra você fazer a carga da sua maquininha No caso aqui, essa máquina, a carga dela dura 24 horas Ela aceita pagamento no débito, no crédito, pagamento por aproximação, tá? Você consegue receber pagamento por aproximação também aqui inserindo o cartão E ela vem aqui, pessoal, com o chip, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Vocês conseguem usar essa maquininha tanto com o plano de dados que vem Que é totalmente grátis, eu escolhi aqui o chip da Vivo Você pode escolher da TIM ou da Claro Ou você pode fazer a conexão via Wi-Fi, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Você consegue fazer recarga de celular também Então você consegue fazer recarga de celular Você consegue se conectar através de Wi-Fi e consegue se conectar através do chip de celular Como vocês podem ver aqui, o chip já vem instalado, tá? Sinal tá bom Então você consegue vender em qualquer lugar A frete dela é totalmente grátis Você vai ter acesso à conta digital do Mercado Pago E o cartão gratuito Além disso, ela tem 3 anos de garantia Então o Mercado Pago tem essa opção Promoção Então eu vou deixar o link aí Se você quiser comprar com desconto, tá? Aproveitar a promoção Espero ter ajudado Se ajudei Não se esquece Me ajuda também Se inscreve no canal